Olá, você reconhece esse som? Hoje trazemos mais uma matéria especial no nosso programa Edição História. Vamos voltar ao dia 1º de novembro de 1997 e relembrar a chegada da internet em São Gotar. Vamos rever a reportagem histórica produzida por Sabrina Miyazaki e Hudson Melo, que entrevistou os pioneiros Anivaldo Garcia, Jalis Teixeira e Luiz Sérgio da Silva. Eles nos mostraram como funcionava a internet de escada e as primeiras possibilidades de navegação. Confira essa viagem no tempo e relembre como tudo começou. Bem, a partir deste final de semana, São Gotar estará oficialmente conectada à internet. Nós vamos conversar agora com o Jalis, que é da SGnet e que está tornando isso possível. Jalis, conta pra gente como é que vocês conseguiram essa concessão da Embratel para que os usuários da internet pudessem conectá-lo aqui na cidade de São Gotardo. Bem, Sabrina, primeiramente a SGnet surgiu de uma parceria da Conta Certa com a SG Telecomunicações. Essa concessão é dada através da Embratel e pela Telemig. E, a partir disso, a gente fez uma parceria com a Datatena, que é um provedor de Araxá. E a gente fica, desde assim, ligado à internet através do provedor que a gente fundou, que é a SGnet. Quer dizer que qualquer pessoa, então, de São Gotardo, que quiser navegar na internet e através da SGnet, que eles vão conseguir todo o equipamento, tudo o que precisa, então, para estar em contato com a internet, né, Jalis? Isso. Qualquer um que tenha, primeiramente, uma linha telefônica, lógico, um computador, de São Gotardo ou região, principalmente São Gotardo, porque o acesso fica mais fácil e mais barato, e pode acessar a internet através desse provedor. Jalis, nessas últimas semanas, vocês tiveram aí, com uma experiência com a internet aqui em São Gotardo, né? Já existem muitos usuários aqui na cidade que estão acessando a internet? Sabrina, nós estamos testando a rede há mais de 10 dias de acesso gratuito, e estamos testando com 40 usuários, até hoje, na inauguração. Vocês têm uma previsão, então, de quantos internautas São Gotardo pode ter aí para frente, Jalis? A nossa rede, do jeito que ela está, ela comporta, de imediato, 120 assinantes. A partir disso, precisa de modificações na rede, com mais linhas telefônicas, mas já estamos preparados se isso acontecer. Quando isso acontecer? Bem, agora nós vamos conversar um pouquinho com o Luiz Sérgio, que é também da SGnet, que vai passar maiores informações para a gente, né? Luiz, conta para a gente o que é a internet e o que ela proporciona aos usuários. Bem, sabe, a internet proporciona tudo ao usuário, né? Como o Jalis mesmo disse anteriormente, é uma rede mundial de computadores. Você tem, por exemplo, jornais, revistas, principais revistas, não só do Brasil, como do mundo. Você tem na parte de lazer, por exemplo, as crianças, turma da Mônica na internet, Xuxa, Angélica, né? Para quem gosta de um bate-papo, né? Via internet, né? Quem quer arrumar um namorado via internet, também tem o bate-papo para a pessoa conversar com pessoas do Brasil inteiro. Ou se ele preferir regional, ele tem ali a nível regional. Por exemplo, você pode, no caso de acesso do produtor, né? Porque São Gotardo é uma região de agricultura, né? Ele pode ter, por exemplo, acessar o SEASA de BH e ter a cotação de preço da cenoura ou da beterraba, ou do que ele bem quiser, na hora. Ele tem a cotação de preço, quanto foi negociado, preço máximo, preço mínimo. O SEASA de São Paulo, o SEASA do país inteiro. Quer dizer que a internet, além dela ser usada também para um divertimento, entretenimento, também na hora do trabalho, ela também auxilia muito, né, Luiz? Muito, realmente muito, Luiz Sabina. Principalmente, ali, tem tudo, né? Você tem advogados, tem OAB, comerciantes, tem várias empresas que já tem na internet, que tem os seus produtos na internet. Você pode comprar mandando e-mail para a empresa através da internet. E qual a vantagem disso? Você vai, por exemplo, vamos supor que você acessa uma página lá na Amazônia. Você vai na Amazônia a preço de uma ligação local, entendeu? Então, a internet, futuramente, todas as firmas estarão na internet. A pessoa, tudo que ele quiser comprar, ele vai conseguir comprar pela internet. Inclusive, o Shopify já está na internet. Luiz, o usuário, no caso, ele obtém informações pela internet e também pode transmitir, é isso? Pode transmitir também, através de e-mail, né? Ele pode também ver a página dele. Várias coisas que ele pode fazer também, de Sabina. Então, Luiz, agora que a gente já falou um pouquinho sobre a internet, vamos então mostrar, na prática, na tela do computador, então, como é que funciona essa internet, a SGnet, né? Essa página que a gente está vendo aqui na tela seria, então, quando a pessoa entrar na internet, vai ser a primeira página que ela vai ter acesso, é isso? Exato, a primeira página, SGnet. E, através dessa página, tem acesso a tudo, quase tudo. O que ele não tiver nessa página, ele tem as partes de pesquisa, é como se fosse um índice na internet, entendeu? Ele vai lá e edita o assunto. Se ele quer, por exemplo, vamos dizer, algum assunto sobre computador, ele escreve lá, computador, manda buscar, ele vai achar computador no mundo inteiro. Tudo quanto é assunto que tiver sobre computador. É um processo simples, sabe? Qualquer pessoa pode fazer, qualquer criança pode mexer. O computador se tornou, além dele ser útil para programas, para despesas, agora ele também tem lazer, tem o esporte, é bom saber, também tem esporte, tem o time do Cruzeiro, o time do Atlético, a pessoa pode rever o gol do jogo anterior. Luiz, conta uma coisa para a gente, isso aqui que a gente está vendo ali na tela, então, são o que? As matérias que o jornal vai trazer amanhã, é isso? Não, essas são as matérias de hoje, no caso ainda. Agora, a parte, essa aqui é atualizada todo minuto, né, Anivaldo? É atualizada, é atualizada todo minuto. Se eles têm uma notícia agora, ela cai aqui agora, é o jornal atualizado. A partir da meia-noite ele vai estar completo, mas até agora ele vai juntar um pedaço das matérias. Vamos mostrar, então, mais uma curiosidade aí dentro de mim. Essa aqui, por exemplo, é a página do Cruzeiro. Através dessa página aqui, você pode mandar e-mail para o seu time, né, que é a correspondência via internet. Você pode saber quais os jogadores com foto e tudo, quais a posição dele, se ele estiver disputando algum campeonato. Então, você tem toda a informação do Cruzeiro. É possível também a escala do time num jogo, antes mesmo do jogo, Luiz? Acho que o técnico não fizer segredo, né? Mas, assim, para não contrariar os atleticanos, também tem o time do Atlético. Que é, particularmente, os atleticanos. Minha saída é Cruzeirense, então ela tem que mostrar. Fica na briga aí, né, Luiz? Ela vai mostrar os dois times. Ah, então, essa é a página, então, do Atlético, né? Essa é a página do Atlético Mineiro, né, para os atleticanos apreciar e ver os principais ídolos, né, do Atlético e tudo. Posição, campeonato, enfim, tudo sobre o Atlético. Aqui tem tudo sobre o Atlético. E essa foi a nossa viagem nostálgica pela história da internet em São Gotardo, quando apenas oito linhas telefônicas podiam se conectar simultaneamente à internet discada. Desde então, muita coisa mudou. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua de 2022, mais de 161 milhões de usuários com 10 anos ou mais utilizaram a internet nos três meses anteriores à pesquisa. Esses números mostram o quanto a internet se tornou essencial no nosso dia a dia, evoluindo de uma novidade ilimitada para um serviço indispensável. E assim, a SGTV continua a celebrar e preservar a nossa história, enquanto acompanhamos o avanço da tecnologia e o impacto em nossas vidas. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus